Eu havia ali que nesse momento de pandemia, a gente teve muito aprendizado, né? Da forma, todos nós mudamos de algum jeito a forma de trabalhar, né? Ou aperfeiçoamos, né? No caso da comunicação, eu acredito no modelo híbrido. Eu acho que a gente vai ter um pouco, vai ser um pouco mais digital do que a gente era. Mas eu acredito que a gente ainda vai precisar muito desse contato pessoal, né? Porque a gente que trabalha com comunicação sabe, às vezes uma ideia, uma sugestão surge num café. Você encontra alguém para almoçar. Nossa, vamos fazer isso. E aquilo vira um evento, uma divulgação, ou vira uma viagem a trabalho, ou se contar uma nova história. Então isso, agora a gente ficou muito com hora marcada, né? A gente vai fazer uma... Quer falar com jornalista, tem que marcar um horário, aí manda um link, né? Não é uma coisa, às vezes, tão espontânea que nem é. Às vezes você está saindo do escritório e você esbarra com uma pessoa na hora do almoço. E ali deu... Resultou, por acaso, numa sugestão de pauta, numa notícia, né? Que hoje em dia a gente perdeu um pouco isso, né? Essa espontaneidade, eu acho. Mas eu acredito no modelo híbrido, mas eu acho que o online vai perdurar bastante. Acho que no começo foi um pouco mais difícil, né? A gente, para contatar as pessoas, às vezes a gente não tinha o celular de todo mundo, né? Então, antes a gente falava com a pessoa só por e-mail. A gente falava, como é que eu vou ligar para a redação se não tem ninguém na redação, né? Quem que vai me atender, né? Então, no começo, a gente teve que arrumar novas formas. Mas agora que a gente já se adequou, eu acho que a gente vai ter... Quando a gente puder voltar a se encontrar, eu acho que realmente o híbrido vai perdurar. Pelo menos, eu acho, na área de comunicação, eu acho que sim. Porque, generalizando, mas normalmente quem trabalha com comunicação gosta mais de falar, de ter contato pessoal. É meio a característica do setor, né? Então, eu acho que a gente vai continuar a ser híbrido. E os grandes eventos também, nada supera, né? Se fazer uma viagem com o Jornalista fora, um show, né? A aglomeração dá saudade, né? Então, eu acho que isso a gente não vai deixar de fazer.